Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Dan Ventura Ele apareceu em seus stories bastante emocionado, vem entender o porquê que ele ficou assim Mas antes de me ajudar o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, só lembrando a vocês que mais cedo eu trouxe a história de Raquel dos Teclados aqui no canal Ela que sem sombras de dúvidas é uma das maiores cantoras da nossa música nordestina E fez história aí cantando Seresta e a Rocha Vale a pena ressaltar também que Raquel na época das lives aí Ela ficou bastante conhecida logo após ela fazer suas danças Ela também fez uma live ao lado de Zé do Potiguão Uma live aí que bateu recordes de números Mas enfim, caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima desse card Para você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante e também vou deixar no final deste vídeo Bom, falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Dan Ventura Ele que sem sombras de dúvidas é um dos maiores cantores da nossa música nordestina Mais precisamente da nossa música baiana Como vocês sabem, Dan Ventura começou a fazer sucesso Mais um sucesso regional na banda Novo Tom Onde posteriormente ele passou a ser vocalista da banda Bond do Maluco Onde ganhou todo o cenário nacional com a música Não Vale Mais Chorar Por Ele Que sem sombras de dúvidas, essa música até os dias atuais Ela pega milhares de visualizações Posteriormente Dan Ventura também começou a fazer um grande sucesso Com o grupo Dan Ventura e os meninos Onde tinha Dequim, Daniel, Adriano E assim rapaziada, na época ele gravou um DVD aqui em São Paulo para milhares de pessoas E de 2014 até os dias atuais Até 2021 digamos de passagem Dan Ventura meio que estava sumido da mídia Onde algumas pessoas falavam que ele nunca mais iria fazer sucesso Que a época dele já tinha passado Foi aí, como vocês sabem, ele fez um grande sucesso com a música Passinho Debochado Que sem sombra de dúvida a música aí pegou milhões de visualizações E aí, como eu falei para vocês anteriormente O cantor apareceu em suas redes sociais Mais precisamente lá no seu Instagram bastante emocionado Logo após a música Passinho Debochado Ser trilha sonora de uma série na Netflix E aí eu vou mostrar para vocês esse desabafo do cantor lá no seu Instagram Vejam Parei agora, né, para ver a música na Netflix Gente, hoje eu vim entender Que a cada derrota, a cada queda, a cada fracasso Tudo isso aí faz parte de uma promessa Uma promessa que se diz assim Os humilhados serão exaltados Eu tenho minha música hoje Tema de um seriado Tenho um contrato assinado com a Netflix A maior plataforma de streaming do planeta Não me faz melhor do que ninguém Não me faz mais artista do que ninguém Não me faz mais homem do que ninguém Mas com certeza, tenho certeza absoluta E que me faz exemplo para você Que pensa em desistir Para você que duvida de si mesmo Para você que está desanimado Sabe? Hoje meu nome Hoje meu nome não é mais da aventura Hoje Meu nome é gratidão Obrigado, meu Jesus Obrigado, Brasil Obrigado, gente Obrigado mesmo Obrigado Mas obrigado mesmo 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 E assim, eu acho que Para você que tem um sonho Seja qual sonho que for Seja na música Seja qualquer trabalho Nunca desista Porque quando você desistir Possa ser que a coisa vai acontecer Há dois, três dias para frente Então assim Muito interessante isso da aventura E é um cara muito merecedor Um cara que tem uma humildade incrível Mas enfim, rapaziada Deixa que mais comentário O que vocês acharam aí Desse desabafo de da aventura Se vocês também já assistiram Essa série aí na Netflix Bom, gente Muito obrigado por vocês Até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau